Seu vaso, eu exoleio, me preencho por inteiro Um alemão e mente dependente de Ti, Senhor Eu sou Eu sou apenas válido, pode me mudar Vou te obedecer, custe o que custar Retira tudo o que sobrou de mim Quebra o meu Quebra-me Quebra-me Sou vaso, exoleiro Eu não mando em mim mesmo Me refaça se preciso for Estou em Tuas mãos, Senhor Sou um vaso, exoleiro Me preencho por inteiro Um alemão e mente dependente de Ti, Senhor Eu sou eternamente dependente de Ti Eternamente dependente de Ti Eternamente dependente de Ti, Senhor Eternamente dependente de Ti Eternamente dependente de Ti Eternamente dependente de Ti Eternamente dependente de Ti Eternamente dependente de Ti